A Hora é Agora O Cavalo Velho Alô, alô, motoristas Colegas de profissão Aqui vai mais um amigo Seguindo a estrada e cortando o chão Sempre de olho na pista E firme na direção Com a carreta carregada Eu vou cumprindo minha missão Subo serra, desço serra Passo lambadas e baixadão Não existe uma cidade Que eu não passei com meu caminhão Nenhum ponto de parada Que eu não deixasse uma paixão Conheço o Brasil inteiro Igualzinho a palma da minha mão Do Rio Grande do Sul Eu dou um pulo em Goiás São Paulo, Espírito Santo Rio de Janeiro e Minas Gerais Depois eu vou pra Bahia Piauí e Ceará Paraíba e Sergipe E das Alagoas ao Paraná Subo serra, desço serra Passo lambadas e baixadão Não existe uma cidade Que eu não passei com meu caminhão Nenhum ponto de parada Que eu não deixasse uma paixão Conheço o Brasil inteiro Igualzinho a palma da minha mão Conheço os dois Mato Grosso Tocantins em Amapá Fui a Santa Catarina Estive em Rondônia e no Pará São Cristóvão é meu guia Também o meu protetor De janeiro a janeiro Viajo sempre com muito amor Subo serra, desço serra Passo lambadas e baixadão Não existe uma cidade Que eu não passei com meu caminhão Nenhum ponto de parada Que eu não deixasse uma paixão Conheço o Brasil inteiro Igualzinho a palma da minha mão O cavalo aguenta coração Te dei meu mundo, minha vida, meu carinho Te dei amor e paz Te dei afeto, atenção Te dei cuidados Tão especiais Te dei meus olhos, minhas mãos Te dei meu corpo Te dei meu coração Porém, porém fiquei a ver na vida Você se estimar Que angústia e solidão É sempre assim A gente chega de alma transparente Joga aberto e limpo Como eu já ouvi Mas a pessoa traz cartaz na manga Plata e ganha o jogo Que não mereceu Eu vou roubar Vou nivelar Vou nivelar meu pensamento aos outros Vou viver assim Vou assumir uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim Eu sei que o meu pranto é o seu maior prazer Sua alegria é me fazer sofrer Por seu amor, por te querer Por te querer Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado esse seu jeito esqui Caso contrário eu terei que te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Você me ensinou os caminhos do amor verdadeiro Tudo que você dizia Eu acreditava Quase morri no momento em que fiquei sabendo Que lhe perdendo Que lhe perdendo para outro eu estava Que lhe perdendo para outro eu estava Que lhe perdendo para outro eu estava Quem será seu outro amor? Por que me traiu desse jeito? Vem me arrancar essa dor Vem arrancar essa dor Que você colocou dentro do meu peito Vem me arrancar essa dor Vem me arrancar essa dor Vem me arrancar essa dor Olha aí Bate palmas Vem me arrancar essa dor Vem me arrancar essa dor Vem me arrancar essa dor Às vezes me pego sozinho pensando em você Me bate a saudade no peito querendo te ver E saio entrar multidão de uma vulva qualquer Querendo encontrar o seu rosto em outra mulher Mas nada que vejo é igual a você Não sinto com as outras o mesmo prazer Tá sempre faltando uma coisa pra me completar Por isso que eu fico pensando em nós dois Do jeito que era durante e depois O cheiro gostoso de amor solto no ar Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu Tudo aqui é solidão Cadê você? E não vi por onde andei Sem você eu me tornei Caçador de coração É isso aí As vezes me pego sozinho pensando em você Me bate a saudade no peito querendo te ver E saio entrar multidão de uma vulva qualquer Querendo encontrar o seu rosto em outra mulher Mas nada que vejo é igual a você Mas nada que vejo é igual a você Não sinto com as outras o mesmo prazer Mas sempre faltando uma coisa pra me completar Por isso que eu fico pensando em nós dois Do jeito que era durante e depois O cheiro gostoso de amor solto no ar Cadê você? Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu E tudo aqui é solidão Cadê você? E não vi por onde andei Sem você eu me tornei Caçador de coração O cavalo Aguenta coração Ai, 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 ai Coração apaixonado Meu peito já não sabe de que lado está Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque eu não acho certo o que eu faço Uma paixão não se divide, companheiros Segura, Guilherme, segura, Santiago Vai, Zezé e Luciano Deixa comigo Segura Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Olha aí o Zezé de Camargo no chão Com o Guilherme e Santiago Boa moda Também antes o César Minoc Fabiano com o Jean Giovanni Gabriel Gava também Com o Paraná Dando pra Chico, Rei e Paraná E a Brindas Cordeiro do Rancho Lá no comecinho Denis Silva e Soberano Pro povo da estrada Oba! Rancho do Cavalo, velho Ei, minha gente amada Olha só quem vem chegando no rancho A Jaine, a rainha dos Cowboys Ela traz uma convidada especial hoje A Jaine Priscila Porque tem potrinho novo no rancho Vamos lá ouvir, turma Oi, Jaine Jaine Priscila Era um rapaz Olhos claros bem azuis Andava só Com uma gaita em suas mãos Ouça sua linda canção Olhos tristes no chão E caminha sozinho Ouça, lá vai ele a tocar Notas tristes no ar É assim que pede amor Jaine Priscila Jaine Priscila Que uma lágrima vem Com seu rosto molhar Com uma chuva Com uma chuva Com uma chuva E cair Ouça, lá vai ele a tocar Notas tristes no ar É assim que pede amor Toca só pra mim Toca só pra mim É assim que pede amor É assim que pede amor É assim que pede amor Sente que uma lágrima vem Com seu rosto molhar Com uma chuva que cai Ouça Ei, Jaine, vocês duas cantando aí Maravilhosa, né? Que linda essa música E ó, parabéns por você A madrinhara e a nossa Jaine Priscila De Santa Catarina Oh, minha querida Amo de paixão essa guria Nossa senhora Essa menina Ela não é mais menina, né? Ela tá uma moça Ela tá linda Ela tá uma gata Eu tenho muito orgulho De fazer parte da vida Dessa pessoa maravilhosa Eu acho que eu tô deixando, né? Uma seguidora Pra quando eu tiver velhinha Eu falei isso pra ela esses dias Jaine, eu desejo tudo de bom pra você Minha querida Muita sorte Muito sucesso Que Deus ilumine Que Deus continue iluminando Os seus passinhos, tá bom? Tudo de bom Um grande beijo Rancho do cavalo Todo mundo ouve Todo mundo gosta E aproveitar que a Jaine tá aqui Vamos lançar música nova A mais bonita das mães Já está à disposição Pra todo o Brasil Longe dos olhos E perto do meu coração Onde você estiver Com você estarei Não há distância pra minha imaginação Enquanto vida eu tiver De você eu serei De você eu serei As suas cartas eu leio e releio Porque Elas me fazem pensar Que eu estou com você Quero meu Deus Como eu quero esse homem comigo Como eu espero o momento De vê-lo chegando Choro só de imaginar E peço o meu coração Aguente firme Não pare Não me deixe na mão Quero meu Deus Como eu quero Abraçado de novo E nunca mais Nos meus braços Deixá-lo sair Sem preconceito ser sua Na mais bonita das noites Vestida assim como a lua Te amarei durmi Quero meu Deus Como eu quero esse homem comigo Como eu espero o momento De vê-lo chegando Choro só de imaginar E peço o meu coração Aguente firme Não pare Não me deixe na mão Quero meu Deus Quero meu Deus Porque eu quero Abraçado de novo E nunca mais Nos meus braços Deixá-lo sair Sem preconceito ser sua Na mais bonita das noites Vestida assim como a lua Te amarei durmi Sem preconceito ser sua Na mais bonita das noites Vestida assim como a lua Te amarei durmi Já se vai Mais de uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós Tudo se tornou um caso sério Que por fim foi terminar em adultério Que muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Fumaça de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Olha que espécie de amor Você me deu Me fez gostar assim E me esqueceu Me fez acreditar Sem merecer Olha aqui, pintamos de azul nossas paredes Deixou minha esperança toda verde Depois tirou a cor do meu viver Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Fumaça de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Vivo aqui nesse sertão Meu patrão aqui sou eu Aqui eu tenho de tudo Presente que Deus me deu Madrugada o galo canta E a gente já levanta Pra fazer a obrigação Todos juntos num sorriso Fazemos o que é preciso Com grande satisfação Eu nasci aqui Aqui vou morrer Eu sou sertanejo e tenho Orgulho em dizer Eu nasci aqui Aqui vou morrer Eu sou sertanejo e tenho Orgulho em dizer Tudo aqui é muito simples Diferente da cidade Mas nossa alimentação É da melhor qualidade É da melhor qualidade Permédio aqui são as plantas Bebemos água da fonte Que nasce no pé da serra Comemos o que plantamos Com as nossas próprias mãos Nessa abençoada terra Eu nasci aqui Eu nasci aqui Aqui vou morrer Eu sou sertanejo e tenho Orgulho em dizer Eu nasci aqui Aqui vou morrer Eu sou sertanejo e tenho Orgulho em dizer Orgulho em dizer Eu nasci aqui Aqui vou morrer Eu sou sertanejo e tenho Orgulho em dizer Eu nasci aqui Eu nasci aqui Aqui vou morrer Eu sou sertanejo e tenho Orgulho em dizer Olha aí o Bruno e Marrone Com o Daniel É clássico, é boa Toca aqui no Rancho Obrigado Brasil Obrigado você que ouve a gente Também no exterior Alô Tocantins Alô Minas Gerais Alô pessoal da Bahia Alô São Paulo Rio de Janeiro Alô Estado do Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul E alô Mato Grosso Mato Grosso do Sul Opa O Cavalo Véio Rancho do Cavalo Véio São 30 anos de pura moda sertaneja Alô galera Eu sou o Paraná E estou aqui no Rancho do Cavalo Véio Segura Aqui é Jaine Um grande beijo pra você Cavalo Véio Meu grande amigo Aqui é o Rodrigo Matos Alô amigos Aqui é o Praiano Nós estamos ligadinhos Com o nosso grande amigo Cavalo Véio É modão sim Olha que vem chegando Rodrigo Matos e Praiano Essa vai pro interior de São Paulo Alô São Paulo Alô Cavalo Véio Olha aí pastor Aqui é moda boa Modão é sempre modão Rodrigo Matos e Praiano no Rancho Parei na frente de um bar Com mesinhas na calçada E deixei o som ligado E pedi uma gelada Deixei tocando um acervo Deixei tocando um acervo só de moda selecionada Tocou modão do Zé Rico E do Ronaldo Viola Dino Franco e Moraí Exaltando a fauna e a flora Modão do Parada Dura Não pode ficar de fora Belmonte e Amaraí Até esqueci da hora Mato Grosso e Matias Tem moda que arrepia Tem homem bruto que chora Num chamamé do Chitão Chamei de novo o garçom Manda outra sem demora Tocou o boi soberano Depois a velha porteira Do poeta Zé Fortuna Avenida Boiadeira Do José Caetano Herba Carreirinho e Té de Vieira Tocou lindas melodias Poesias verdadeiras Numa canção do boiá Não consegui segurar Meu pranto virou goteira Pra conter a emoção Chamei de novo o garçom E pedi a saideira Entre uma moda e outra Foi chegando a conclusão Que o poeta sertanejo Esbanja a inspiração Falando da natureza Do caboclo e do sertão Eterniza suas obras Sem nenhuma pretensão Com um ar de simplicidade Mistura amor e saudade E transforma em canção Sem perder a identidade Sem praço de validade Modão é sempre modão Ele tava acostumado com mulher cheia de frescura Que chora pelos cantos quando quebra a unha E passa no salão toda manhã E quem diria que o filhinho da mamãe se juntou com a caipira Tomava daroninho agora tá bebendo pinga Agora tá bebendo pinga E ele que é lá do 011 e não era botequeiro Mudou pro 65 e tá ouvindo o Tião Carreiro E tá ouvindo o Tião Carreiro Trocou o sapatinho Trocou o sapatinho terno por chapéu e bota E vive escutando moda de viola Quem é que não gosta? Quem é que não gosta? Trocou o sapatinho terno por chapéu e bota E vive escutando moda de viola Quem é que não gosta? Quem é que não gosta? E quem é que não gosta? Tá Bruno Viola com Bruno e Barreto! Ele tava acostumado com a mulher cheia de frescura Que chora pelos cantos quando quebra a unha E passa no salão toda manhã E quem diria que o filhinho da mamãe se juntou com a caipira Tomava danoninha e agora tá bebendo pinga Agora tá bebendo pinga Ele que é lá do 011 mas não era botequeiro Mudou pro meio assim e tá ouvindo de um carreiro E tá ouvindo de um carreiro Trocou o sapato e o terno por chapéu e bota E vive escutando moda de viola Quem é que não gosta? Quem é que não gosta? Trocou o sapato e o terno por chapéu e bota E vive escutando moda de viola Quem é que não gosta? Quem é que não gosta? Trocou o sapato e o terno por chapéu e bota E vive escutando moda de viola Olha aí a Bruna e a Viola Quem é que não gosta? Participação do Bruna e Barreto E a hora é agora E agora a gente quer mandar um abraço pra Ponte Serrada Santa Catarina Alô Ponte Serrada Alô Gurupi Tocantins Alô Jabuticabal São Paulo São Francisco Minas Gerais Monte Bonito Pelotas Monte Bonito Pelotas Rio Grande do Sul Alô Criciúma Santa Catarina Ei, Giparaná, aquele abraço Nova Boa Vista, Rio Grande do Sul Alô São Paulo, capital E também Guatapará Olha quem vem chegando Clássico sertanejo com César e Paulinho Eu vou lhe dar o endereço onde moro Será meu gosto se você me visitar Pelo caminho onde a júri te passeia Mais ou menos légua e meia É ali o meu lugar O sol penetra entre as folhas da candeia Vai formando na areia Mil desenhos pelo chão E logo adiante Quando ralear o mato Pode tirar o sapato Pra passar o ribeirão Meu endereço Não tem rua asfaltada Não tem farol de parada Nem tão pouco contramão É a lua branca O farol da avenida Clareando a estrada batida Que existe no meu sertão A grama verde é o tapete da chegada O gado manso A despedida Fazendo da minha vida Morada da solidão Meu endereço Não tem rua asfaltada Não tem farol de parada Nem tão pouco contramão É a lua branca O farol da avenida Clareando a estrada batida Clareando a estrada batida Que existe no meu sertão Somos sementes do amor Somos filhos do prazer Somos filhos do prazer Nos amamos sem saber Que tudo estava escrito Que o nosso amor tão bonito Tinha que acontecer Brindida seja aquela noite Em que seu pai e sua mãe Fizeram você pra mim Se eles não se amassem Você não existiria E eu não te amaria assim Tudo estava programado Hoje é fácil perceber Que um casal sem saber Fazia você pra mim E um outro casal enfim Fazia eu pra você Bendida seja aquela noite Em que seu pai e sua mãe Fizeram você pra mim Se eles não existiria E eu não te amaria assim Bendida seja aquela noite Em que seu pai e sua mãe Fizeram você pra mim Se eles não se amassem Você não existiria E eu não te amaria assim Se eles não se amassem Você não existiria E eu não te amaria assim Fechamos mais um bloco Com o Ed Brito e Samuel Essa eu recebi Essa semana rapaz Moda é boa Abração grande lá Pro Nortão do Paraná Que estão escutando Nós também Divisos com São Paulo Oba Alô povo da Serra Gaúcha Obrigado mais uma vez A região da Grande Porto Alegre Também Olha eu quero mandar Um abraço grande também Em nome do Sonjete do Brasil A todas as rádios Que estão cadastrando Aí o programa Marilândia do Sul Paraná Também ligadinhos aqui no rancho Alô pessoal de Jardinópolis São Paulo Jardinópolis Ligadinhos aqui com a gente Também no maior programa De música sertaneja Do mundo Rancho do Cavalo Velho É pra levantar poeira Olha aí gente O Léo Canhoto Com Dino Santos São Francisco e Aziz Essa moda é boa No momento clássico Sertanejo de hoje Depois tem o Roberto Bruno Com o mate quente Moro longe Na sombra da serra Um canto de terra Entre os buritis Onde a gente escuta o dia inteiro Cantar dos faceiros Pelos ventivis Ninguém ousa seguir minha tria Minha armadilha Pega os imbecis Sou do mato Sou peso pesado Burila enfesado Sou pedra e raiz Rezo muito pra nossa senhora Toda hora pra ser bem feliz Meu cachorro me ajuda na luta Buscando alimento Caçando a perdiz Poucas vezes eu vou à cidade Prefiro ficar junto das juridiz Pensamento sempre positivo Pensamento sempre positivo Porque o negativo nos faz infeliz Certo dia Meu pobre cachorro Picado ele foi pela cobra coral Levei ele ao veterinário Mas ele me disse O veneno é fatal Se você não quiser que ele sofra Um tiro certeiro Seria o normal Pra evitar que o bichinho sofresse Levei-o embora Pra dar-lhe o final Apontei-lhe a arma na testa Um homem porém Me chamou de animal Esse cão já muito lhe ajudou Portanto não cometa Esse terrível mal Um amigo não mata outro amigo Cabe à natureza O papel principal Se ferir isso alguém Com a espada Pode te sobrar A ponta de um punhal Esse homem de poucas palavras Me deu um bilhete Num gesto de paz Leia em casa Pra saber meu nome Porque a este mundo Não pertenço mais Pegou meu cachorro Nos braços Levando consigo Sem olhar pra trás Via então que sobre ele voava Num gesto sereno Um anjo da paz Eu fiquei sem saber a verdade Olhando ao céu Procurando sinais Fui depressa Para a minha casa Pra ler o bilhete Curioso demais Oh meu Deus Quanto arrependimento Aquele momento Não esqueço mais No bilhete Assim estava escrito Eu sou São Francisco Protetor dos animais Vamos lá Matiquete, Roberto, Bruno Refia, meninos Aqui no rancho Cabanão, mundão Cabanão, mundão Quero ouvir toda a galera Cantando esse refrão Junto com Roberto, Bruno Cabanão, mundão Na sexta-feira eu bebo Uma pinga pra começar Sábado bebo de tudo E não deixo a goela secar No domingo tem ressaca Eu só bebo guaraná E na segunda-feira cedo Levanto pra trabalhar Sexta e breja gelada É tudo de bom Ainda mais com a mulher Até te matar o peão Do churrasquinho, do bar do Zé Sempre rola um som Tocando Roberto, Bruno Cabanão, mundão Cabanão, mundão Cabanão, mundão Quero ouvir toda a galera Cantando esse refrão Junto com Roberto, Bruno Cabanão, mundão Cabanão, mundão Cabanão, mundão Quero ouvir toda a galera Cantando esse refrão Junto com Roberto, Bruno Cabanão, mundão Olha só quem chegou pra cantar comigo Meus amigos Mate Quente Aô, Roberto, Bruno Deixa com a gente Na sexta-feira eu bebo Uma pinga pra começar Sábado bebo de tudo E não deixo a goela secar No domingo tem a saca Eu só bebo guaraná E na segunda-feira cedo Levanto pra trabalhar Sexta e brecha gelada É tudo de bom Ainda mais com a mulherada É de matar o peão No churrasquinho, do bar do Zé Sempre rola um som Tocando um monte quente Cabanão, mundão Cabanão, mundão Cabanão, mundão Quero ouvir toda a galera Cantando esse refrão Junto com um monte quente Cabanão, mundão E cabanão, mundão Cabanão, mundão Quero ouvir toda a galera Cantando esse refrão Junto com um monte quente Cabanão, mundão E cabanão, mundão Cabanão, mundão Quero ouvir toda a galera Cantando esse refrão E no balanço da bandeira, caba não mudando Caba não mudando Poucurinha, onde você se escondeu? Me responda o motivo deste adeus Poucurinha, onde você se escondeu? Me responda o motivo deste adeus Eu que fui muito feliz contigo Não mereço o castigo de viver abandonada Nosso amor foi mais do que bonito Por isso eu acredito, voltarei a ser amada Poucurinha, onde você se escondeu? Me responda o motivo deste adeus Poucurinha, onde você se escondeu? Me responda o motivo deste adeus Sua ausência até me desnorteia Você me incendeia, onde está perto de mim? Poucurinha, eu estou tão triste Meu coração insiste Vou te amar até o fim Poucurinha, onde você se escondeu? Me responda o motivo deste adeus Poucurinha, onde você se escondeu? Me responda o motivo deste adeus Eu que fui muito feliz contigo Não mereço o castigo de viver abandonada Nosso amor foi mais do que bonito Por isso eu acredito, voltarei a ser amada Garçom vai descendo mais uma pra mim E põe aquela moda pra tocar aí Vou contar pra você o tanto que sofri Eu não sei se choro ou se devo sorrir Garçom, se ela não voltar hoje não vou embora Durmo na praça da igreja, pouco me importa Amanhã cedinho eu tô aqui de volta Pra beber e chorar Ouvindo aquela moda Quando ela saiu por aquela porta Meu coração sabia não ia ter volta Sem ter dó de mim ela foi embora E eu estou aqui bebendo até agora Não caiu a ficha, eu não acredito Tô enlouquecendo Tô enlouquecendo, perdi o juízo E aquele amor é tudo que eu preciso Tô vivendo um sonho, parece castigo Garçom vai descendo mais uma pra mim E põe aquela moda pra tocar aí Vou contar pra você o tanto que sofri Eu não sei se choro ou se devo sorrir Garçom, se ela não voltar hoje não vou embora Durmo na praça da igreja, pouco me importa Amanhã cedinho eu tô aqui de volta Pra beber e chorar Ouvindo aquela moda Quando ela saiu por aquela porta Meu coração sabia não ia ter volta Sem ter dó de mim ela foi embora E eu estou aqui bebendo até agora Não caiu a ficha, eu não acredito Tô enlouquecendo, perdi o juízo E aquele amor é tudo que eu preciso Tô vivendo um sonho, parece castigo Garçom vai descendo mais uma pra mim E põe aquela moda pra tocar aí Vou contar pra você o tanto que sofri Eu não sei se choro ou se devo sorrir Garçom, se ela não voltar hoje não vou embora Durmo na praça da igreja, pouco me importa Amanhã cedinho eu tô aqui de volta Pra beber e chorar Ouvindo aquela moda Ei, aquela moda do Donizete, o cantor da galopeira E olha, você ouviu a Carmen Silva Ô Furinha, ô, essa foi lá pro Jete Ô Jete, pro Jete também, né? Os homens tão trabalhando muito Gente, já tão indo embora Ah, antes você ouviu aí o Roberto Bruno com o mate quente É estor da boiada Estor da boiada essa moda Tchau pessoal Ihuuu Coisa do Cavalo Velho Esse é o rancho O rancho do Cavalo Velho Esse é o rancho O rancho do Cavalo Velho Esse é o rancho O rancho do Cavalo Velho Esse é o rancho O rancho do Cavalo Velho Legenda Adriana Zanotto